Olá, meus amores! Tudo bom? Vim aqui gravar o último vídeo do ano de 2021. No meu vídeo de Abrindo Caixas, eu falei que gravaria ainda um vídeo esse ano, que talvez fosse da minha coleção atualizada. Mas como vai vir algumas peças importantes para a minha coleção no meu pedido da Vitrine 1, eu vou aguardar isso. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando minhas prontas entregas atualizadas. Graças a Deus na Black Friday vendi bastante coisa, mas eu ainda tenho muita coisa pronta entrega. Então eu vim trazer esse vídeo para mostrar para vocês. Todos esses produtos que eu estou mostrando estão na minha lojinha do Shopee. O link está aqui na descrição. Se você estiver assistindo esse vídeo e gostar de alguma dessas peças, entra lá na minha lojinha do Shopee ou me chama no WhatsApp. O Shopee cobra 12% de comissão. Então eu pago uma comissão para eles, mas tem algo muito legal que você consegue pagar ou não paga frete, com os cupons que eles colocam de frete grátis, ou paga um frete muito pequenininho. Se você é de outro estado, acaba compensando. Se você é de São Paulo, me chama que a gente combina de se encontrar que eu preciso vender essas peças. Todas elas eu estou vendendo com os valores de promoção. Então vamos lá e já vai curtindo aqui o vídeo, por favor. Olha, primeiramente eu quero mostrar para vocês esse kit, que eu ainda tenho completo, do PDA de micro-ondas, que são as Crystal Waves de 2 litros, 1 litro e meio, 1 litro, maravilhosas com essa válvula nesse turmalina, que super combina com o vermelho, e uma tampa de micro-ondas. No Shopee eu coloquei o kit completo, mas se por acaso você quiser uma peça eu vendo, separado sim. Aí me chama no WhatsApp, que aí eu faço o anúncio, ou a gente combina, dependendo de onde você morar. Além dele, deixei até no saquinho, porque são as mesmas peças, ainda tem um outro kit, da tampa de micro-ondas, a Crystal Waves de 1,5 litro e 1 litro. Então, é por esse motivo que eu não ando pegando o PDA, porque eu ainda tenho muita peça de PDA pronta entrega. E de micro-ondas também, eu tenho essa tigelinha Toalité de 500ml, muito linda, que eu já fiz receita aqui no canal, já mostrei. Também tenho essa tigela Batedeira, nova geração de 6 litros. Olha que linda! Que cor maravilhosa! Tá lá também. Muito linda! Ela tem aqui dentro dela, a escala de medição. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Bem aqui. Muito linda! Eu achei muito linda essa nova tigela Batedeira. Olha o que eu tenho também! Foi a peça que sobrou do PDA da Sujela Sensação. O suporte universal. Ó, tô vendendo por um preço muito legal. Ele vai vir na vitrine 2, mas vai vir bem mais caro. E na cor azul. Se você gostar dele, aproveita que tá num valor ótimo. Tenho também essa fruteira em policarbonato. Acho que é fruteira floresta, né? Linda, maravilhosa. Tenho a criativa de 10 litros. Linda! Nessa cor. E cadê a mini criativa? Tá aqui. Eu não tirei do plástico, porque eu já mostrei nos abrindo caixas, né? Eu peguei uma pra mim. Então, eu tenho essas duas peças muito lindas. Tenho, olha, do PDA Murano, a de 7,5 litros, a menor de 4,3 litros, e dois copos. Dois copos com tampa. Então, vocês estão vendo que eu ainda tenho bastante peças de PDA, né? Ainda de PDA, eu tenho essas quatro peças das tigelas design. Eu tenho duas tigelas de 450 ml e duas de 1 litro. Não tirei do plástico também, porque eu já mostrei aqui. Linda, maravilhosa. Então, vocês veem que eu tenho bastante PDA ainda, né? O que mais que eu tenho? Essa micro arroz maravilhosa. Linda, linda, linda. Nesse mint, ela tem quantos litros? 2,2 litros. Tenho essa tupper caixa de 5,5 litros. Linda. Olha como combina. Se você quiser montar um kit, eu faço um preço bem camarada, me chama. Tá aí na descrição do meu WhatsApp. Ainda de peças grandes, ai meu Deus. Olha, eu tenho também essa ilumina de 4,3 litros. Olha que linda. Maravilhosa. E essa tigela toalité. Olha que linda. Esses detalhes, né? Na tampa. Peça de micro-ondas. Sempre bom ter peças grandes assim. Ainda mais agora no fim do ano, você colocar uma maionese, peru, o frango pra temperar, deixar marinando na geladeira, né? Ainda tenho essa jarra importada, prelúdio, linda. Ela é de 1,7 litros. Olha que maravilhosa. Ainda tá. Pronta entrega. Tá num preço ótimo. Tenho também... Voltei. Tenho também essa ecotupper linda de 2 litros. Maravilhosa. Eu tenho duas. A pronta entrega. Tenho também essa criativa. Olha que linda a cor essa criativa de 1,4 litros. Linda, linda. Eu tenho um tupper banana. Um tupper banana. Lindo, né? Enorme. Cabe duas bananas aqui. Fácil. Quem deixa as crianças período integral na escola, dá pra levar duas bananas que elas não vão ficar pretas, não vai amassar dentro da lancheira. Dá pra criança comer uma de manhã, outra tarde. Tranquilo. E tenho o estante massa que eu já mostrei aqui. um vídeo que cabe direitinho um pacote de pão de forma. Então, além de você fazer seu macarrão aqui no micro-ondas, você guarda o seu pacote de pão de forma. Enquanto você não estiver utilizando a peça, ela nem vai ocupar espaço no armário porque você vai colocar o seu pão de forma dentro. Então, é isso. Essas são minhas prontas entregas. Eu queria aproveitar e desejar um feliz 2022, um feliz ano novo pra todos. que vem um ano muito abençoado pra todos vocês que estão me assistindo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu só tenho a agradecer esse ano. Eu voltei pro YouTube e através do YouTube eu conheci muitos amigos, tive muitas amizades. Eu não vou falar o nome de todos aqui porque senão eu vou esquecer alguém e vão ficar chateados. mas as meninas do Receitas Tapoer para Todas, do Grupo Tapoer para Todas, do Novembro Azul, do Outubro Rosa, do Amor por Tapoer. Nossa, eu só tenho a agradecer através dessas amizades do YouTube conseguir encontrar, conhecer pessoalmente alguns deles que foram o Rockfield, a Alexandra, a Leide, a Lu Alves. Nossa, foi demais esse encontro. Ai, olha, não tenho palavras. Um beijo a todos. Muito obrigada por estarem sempre aqui comigo. Também quero agradecer ao pessoal que não tem canal e está sempre aqui comigo. A Leia, a Selma, a Marlene, as meninas que não são da Tapoer, a Maria Pereira, a Sandra, por estarem sempre aqui comigo. Que Deus abençoe a todas. Se você quiser que eu mande um beijo pra você no meu próximo vídeo, comenta aqui que eu vou mandar. Então, que Deus abençoe a todos que venham 2022 abençoado com fé em Deus e até ano que vem no próximo vídeo. Fique com Deus e não deixa de curtir aqui esse vídeo, por favor. Um beijo.